Eu pensava que tínhamos um parlamento democrático, pensava que o Partido Social Democrata, que era um Partido Democrático, mas comecei por verificar que realmente não era bem assim. O Partido Social Democrata tinha alguns que eram verdadeiros sociais-democratas, mas os chefes desse partido não eram sociais-democratas. Os chefes desse partido eram reacionários, eram fascistas, nomeadamente o seu chefe Paulo, o doutor Alberto São Jardim. E eu venho com o que eu disse em 1977, em 1977, quando se bem nas campanhas da APU, e depois verifiquei que havia pessoas dentro do PSD, mandatadas pelo chefe, o chefe fascista, que recebiam ordens para me assassinar. Eu tive três presidentes de Câmara do PSD que receberam ordens de Alberto João Jardim para tirar a minha vida, para me matar. Eu avisei às sessões da Câmara, no tempo do Paulo de Jesus, e as sessões da Câmara foram transferidas para a parte da tarde. Aí veio o familiar do Roberto Almada, do deputado Roberto Almada, a falar com muitos ainda sem coelho, você não vai às sessões da Câmara na parte da tarde, porque eles vão matá-lo. O João da Sorte vai vir e vai lhe dar um tiro e você vai ser assassinado. E eu deixei de ir às sessões da Câmara. Para comprovar aquilo que o familiar da Galilha, o meu camarada, dizia, em 1980, estávamos numa campanha pela APU, em Gaula, quando este famigerado João da Sorte, acompanhado dos capangas do PSD, faz-me um raio para me assassinar. Eu consegui fugir. E eles deram seis tiros de um camarada meu, da altura. Esse camarada ainda está vivo, o camarada Manuel Teixeira. Esse camarada é que levou-se assistido. Em recompensa por esse serviço prestado ao regime, esse senhor que deu os tiros, o João da Sorte, tem hoje uma rua com o seu nome no Caniço. Este não são brincadeiras, nação dá diversos, são verdades. Passou-se comigo. Eu já tive três presidentes de Câmara que tentaram tirar a vida mandado de mandatados do chefe fascista, o Alberto João Jardim. Eu, atualmente, quando venho do Guarajal, muitas pessoas dizem, olha, tomo cuidado, que o Jame Ramos pode matar-o, pode mandar alguém a assinar-o. Sem dúvida que nós não vivemos num regime democrático. Nós vivemos num regime ditatorial que está disfarçado de uma social democracia. Porque o Partido Social Democrata daqui da Madeira não é o mesmo Partido Social Democrata do continente. E é um Partido que não respeita a democracia. E é um Partido que, se puder, mata os democratas. Por isso, eu vim a esta Casa para ajudar o combate do professor João Carlos Gouveia, que é preciso derrubar o regime, deitar abaixo este regime, fascinar e reacionar. Porque o maior perigo que há para a democracia, eu conformizo, é as pessoas se acomodarem, os democratas se acomodarem. Porque as forças reacionárias, comandadas pelo líder fascista desta terra, pouco e pouco vão tirando as liberdades. Só no espaço de um ano e meio, já reviram, portanto, o regimento três vezes. Vão tirando as liberdades. A pouco e pouco, os democratas vão cedendo, vão cedendo. Só que não se devem de esquecer de uma coisa. É que as grandes ditaduras da história evoluíram a partir das democracias parlamentares. E foi a cedência dos democratas, o conformismo. Os democratas foram cedendo num ponto, foram cedendo num outro, até que democracias parlamentares evoluíram para sanguinárias ditaduras. Temos o exemplo disso em Portugal, no Estado Novo. Também evoluí numa democracia parlamentar e tornou-se uma ditadura sanguinária. Eu lembro-me do dramaturgo alemão, Bertolt Brecht, quando ele dizia, falando sobre o conformismo que se apoderava dos democratas, a indiferença e o maior perigo, o maior inimigo da democracia. Dizia Bertolt Brecht, em 1933, que vieram ter junto um democrata e disseram, olha, estão prendendo os comunistas. Eu não me importei porque eu não era comunista. Depois disseram-me, oh, estão prendendo os sindicalistas. Eu também não me importei porque não era sindicalista. Depois, estão prendendo os sacerdotes, os padres. Eu também não me importei porque não era padre. Mas depois, tempos depois, as almas já estão a prender-nos, já estão a levar-nos. Não havia já nada a fazer, meus amigos. Portanto, nós temos aqui um regimento que é atentatório das liberdades democráticas, do 25 de Abril, da autonomia, dos ideais de Abril. E já é tempo dos democratas nesta terra a dizerem, basta pôr um travão a esta situação. Não é suficiente ir ao Tribunal Constitucional. Pagam as nossas mãos hoje, aqui e agora, os democratas, os partidos de oposição nesta casa, travar esta ofensiva reacionária e antidemocrática deste regime jardanista. Basta apoiarem a iniciativa do meu partido, abandonarem este Parlamento, deixarem os parlamentares do PSD a falar sozinhos no seu regime antidemocrático, abandonarem. Não é preciso ir para o Tribunal Constitucional. Nós hoje, se quisermos, podemos fazer o 25 de Abril nesta terra, podemos boicotar este Parlamento, podemos sair, abandonar esta Assembleia e fazer trabalho político lá fora. Escusa da gente estarmos aqui a legitimar esta gente, esta gente que atenta constantemente contra a democracia, contra os direitos de Abril, meus amigos. Os partidos de oposição têm uma palavra a dizer, porque se não tomarem o atitude firme contra esta gente reacionária, vai acontecer aquilo que aconteceu ao Bertolo Brecht. A democracia, quando verificarem, já não têm democracia. Nós, atualmente, já não temos liberdade de expressão. Antigamente, um deputado desta Casa não era julgado de direito de opinião. Agora já é. temos um deputado desta Casa, um grande camarada, um grande lutador, que é o Paulo Martins, está a ser julgado nos tribunais por um juiz fascista. Ele vai ser condenado por esse juiz fascista, meus amigos. Não tenham dúvidas. Hoje é o Paulo Martins, ontem foi o Leonel Lopes que foi condenado por um juiz fascista. amanhã será qualquer um que faz. Meus amigos, é preciso combater esta gente reacionária, esta gente que é contra a brilho, esta gente que é contra a autonomia, esta gente que quer a ditadura, quer tirar de uma vez as liberdades, as poucas liberdades que nós temos neste Parlamento. porque estes senhores do PPD e PSD, eles não são sociais-democratas. Eles estão transvestidos, estão camuflados sociais-democratas. Mas eles, ao fim ao cabo, são da extrema-direita, são fascistas, são pessoas viradas para o 24 de Abril. Lembre-se que esta Casa nunca teve a honestidade de celebrar o 25 de Abril. sem prodiar o 25 de Abril. Nunca nesta Casa foi celebrada o 25 de Abril por ordem do chefe fascista supremo que manda nesta terra, que nunca se convertiu à democracia. Eu acho que a altura dos democratas, dos partidos da oposição, perderem a sua passividade e tomarem uma atitude firme e essa atitude firme, na nossa opinião, não será ir ao Tribunal Constitucional. É fazer o 25 de Abril aqui mesmo, abandonar esta Assembleia, fazer o trabalho político lá fora, deixar eles a falar sozinhos para mostrar ao país inteiro o sistema antidemocrático que vive aqui nesta Madeira. Porque é preciso ver o verdadeiro regime, o verdadeiro regime que governa esta terra não é o regime democrático, é o regime nazifascista do populista Alberto João Jardim. portanto, o regime deles, meus amigos, e é este, o regime destes amigos, destes amigos, do Partido Social do Brato, é este, o regime, o Sr. Deputado, o Sr. Deputado, faz favor, faz favor, tirar a bandeira, o Sr. Deputado, faz favor, tirar a bandeira, faz favor, tirar a bandeira, fazer a bandeira, fazer a bandeira, fazer ao líder do PSD, o Jardim Ramos, faz-lhe, o Sr. Deputado, esta bandeira, para oferecer a ele, esta bandeira, para oferecer a ele, este papo, este país, é uma bandeira, esse fascista, eu pedi uma reunião de líderes, desde já, faz favor.